Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta Chile pra vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Galera, como tudo bom papai aí, lá estava eu também hoje na parte da manhã fazendo algumas manutenções em casa, por isso eu estou soltando o primeiro vídeo um pouco mais tarde, né? Essa coisa de quarentena faz com que você ache algumas certas coisas pra arrumar na sua casa e fazer pelo redor da sua casa aí, né? Então, tendo isso aí já fora do nosso jogo, desculpem aí pela demora de soltar o primeiro vídeo, por entretanto, todavia, de qualquer maneira, cá estou para falar com vocês. O nosso maior de todos os inimigos que o Brasil tem hoje, além do judiciário, com certeza é o Congresso Nacional, tanto uma boa parcela dos congressistas ali do parlamento, quanto também o Senado brasileiro, tá? O Congresso do Brasil, ele foi, infelizmente, extremamente mal escolhido por todos nós brasileiros, mesmo nós que votamos no Bolsonaro, porque o que que acontece? Como só o pessoal da banda vermelha é que tinha o poder nesses últimos anos todos no Brasil, desde que o Brasil se tornou praticamente república, menos nos anos de 64 até mais ou menos 1985, foi a única vez que não foi, assim, a banda vermelha que tomou conta do Brasil, o que que aconteceu? Aconteceu que nós tínhamos a ilusão que os presidentes, eles tinham um poder absoluto, que os presidentes, eles tinham a voz, porque o Congresso estava em unisono com esses presidentes da banda vermelha da força, do lado podre da força do nosso país. Mas, na verdade, não. O poder é tripartite e, além de ser tripartite, nós estamos com um sistema, que vocês já sabem muito bem dessa história, totalmente aparelhado. E o que que nós fizemos de errado como população, como brasileiros? A nossa falta de cultura política, a nossa falta de educação primária, a nossa falta de educação secundária e o total apodrecimento da cabeça dos jovens adultos a nível já universitário e também a doutrinação da onda vermelha, que vem acontecendo desde o primário, colegial e até chegar mesmo em níveis estratosféricos quando chega nas universidades, fez com que nós tivéssemos essa ideia de que não importava o que era o poder, não importava quem era o poder, que estaria tudo bem, que o presidente teria um poder absoluto e que tudo rolaria bem no Brasil. Só que agora com o presidente de direita que nós escolhemos de maneira acertada, nós erramos em escolher um congresso totalmente de traidores, de pessoal da banda vermelha e do pessoal cinza, que são os centristas, aqueles que, na verdade, não são centristas, é só um nome enfeitadinho para o pessoal mais a banda vermelha, né? Então, o seguinte, galera, nós temos que, primeiro de tudo, ficarmos extremamente espertos com quem nós votamos para as próximas eleições, principalmente para as eleições municipais, para prefeitos e para vereadores. Vamos começar a limpar isso desde baixo. Outra coisa para ir direto ao ponto agora, tá? O Congresso Nacional, mesmo com tudo isso que está acontecendo no Brasil, eles foram irresponsáveis o bastante para dar um cheque em branco de 97 bilhões de reais do dinheiro do pagador de impostos para estados e municípios irresponsáveis com seus gastos, com péssimas administrações em âmbito estadual e em âmbito municipal. E ainda esse cheque de 97 bilhões de reais vem também com a retirada da trava o qual o Paulo Guedes tinha feito para poder passar dinheiro aos governos e aos municípios do Brasil, que era a trava o seguinte, eles por dois anos não poderiam dar aumento de salários e nem criarem novos cargos públicos. Aí seria uma maneira responsável de emprestar esse dinheiro para os estados e municípios e fazer com que esse dinheiro fosse aplicado de maneira correta. Inclusive também tem um outro assunto, que é o pessoal que está usando e abusando do dinheiro que recebeu emergencial por conta do contingenciamento do Covid-19 e que estão sendo feitas bolhas aí de corrupção ativa e passiva com o dinheiro que era para ajudar tanto em pesquisas quanto também no auxílio às pessoas que estão sofrendo as perdas não só de vida quanto também econômicas devido à crise do vírus da Huawei, devido à crise do Covid-19, né? Porque o vírus é da Huawei, sim, é do país da Mulan, é do país do flango chadlês, é do país do pastel de pombo das ruas de São Paulo, não é mesmo? Sim, é sim. O vírus vem de lá e não adianta falar que não, tá? Vamos bater nessa tecla até o fim, porque a culpabilidade tem que ser colocada e tomara que o Brasil faça igual Estados Unidos e igual já outros seis países que estão processando o país da Huawei pedindo reparação econômica pelos prejuízos causados devido a essa pandemia que poderia ter sido evitado também caso a OMS tivesse falado a verdade para todo mundo desde o começo Então, voltando aos trilhos do assunto principal nós, o povo, erramos muito em escolhermos um presidente de direita igual o Bolsonaro e não termos renovado muito o nosso congresso e esse foi o nosso erro Nós deixamos um congresso velho com as raposas velhas com aqueles esquemas velhos todos e essas raposas velhas acabaram contaminando algumas das novas cabeças dos novos pensantes que tinham aí fazendo com que eles também se contaminassem com o poder e acabassem se contaminando também contra o nosso presidente, contra o governo e em consequência contra o povo brasileiro que acaba sofrendo aí as consequências das irresponsabilidades deles Esses caras, além de pela liderança do porco do Rodrigo Maia que simplesmente é um irresponsável com dinheiro público e não quis dividir a fatia do bolo dele dos 2 bilhões de reais de propagandas políticas que nós temos de pagar com o nosso dinheiro do pagador de impostos eles ainda criam novas dívidas e pior, eles não só criam novas dívidas como eles também não têm a responsabilidade fiscal que o nosso presidente tem O pessoal do congresso não sofre nenhum tipo de sanção e nenhum tipo de impeachment se o Brasil quebrar sem dinheiro porque eles são os legisladores e eles não têm essa parte orçamentária igual o presidente tem de poder sofrer impeachment por causa desses gastos extras Eles principalmente fazem os gastos extras aí falam que é pelo bem da população e não é pelo bem da população porcaria nenhuma e quem paga a conta somos nós em nossos olerites que agora vão ficar ainda cada vez mais escassos Eu não sei dizer se o número é esse preciso mas parece que na área de serviços entre hotelaria, turismo, aviação e agências de turismo já somam mais de 23 mil pessoas desempregadas no Brasil Não sei te dizer se é esse o número verdadeiro é o que tem rolado aí nos grupos de WhatsApp e eu não consegui confirmar essa informação em lugar nenhum Então peguem essa informação com um grãozinho de sal Vamos pesquisar antes de a gente falar que realmente é verdade Eu não sei dizer se é verdade ou não Só estou passando pra vocês o que eu também recebi aí do Brasil que já chegou em 23 mil o número de pessoas da área da aviação turismo, hotelaria, navio, passeios essas coisas já chegou em 23 mil pessoas afetadas pelo desemprego que mata tanto quanto ou até mais do que Covid-19 depois com fome, com economia fraca e muitas outras coisas que vem afetar o país Então, qual que é a minha mensagem final? Galera É nossa responsabilidade o que está acontecendo com o Brasil hoje mais do que dessas raposas aí porque nós deliberadamente escolhemos essas raposas pra ficar dentro do nosso Congresso Então cabe a você limpar o Congresso a partir das próximas eleições Cabe você limpar todas as prefeituras agora, esse ano e também as câmaras dos vereadores não votem em PSDB não votem em PT não votem em PSOL não votem em PSL não votem em Democratas votem em candidatos os quais tiverem o aval do presidente Jair Bolsonaro o qual tiverem o aval dele ou da família dele a qual a gente tem que confiar prestem também atenção no que o professor Olavo de Carvalho disser caso ele tenha algum tipo de indicação alguma coisa assistam os youtubers de direita todos que estão aí pra ajudar vocês tem Ed Raposo tem Jocineia Galdino tem também a Ejapa Comenta tem o o chefe Alexandre tem eu assistam também aí pessoal como por exemplo o Bernardo Kister assista o Enzo assista um monte de gente boa também como professora Paula Marisa Camila Abdo o Spider então galera tem muita gente boa ainda fazendo de tudo pra que nós tenhamos a informação real em tempo real Pastor Jubansky do canal Patriota também o conservador patriota também conservador lá da Bahia também uma voz aí conservadora para o Brasil galera por favor prestem atenção nesse pessoal e se informem não saiam votando a torto a direito sem nenhum tipo de verificação essas eleições agora já são o ensaio do que vai acontecer na época das eleições presidenciais e pra governo vamos limpar tudo pra que em um próximo termo o nosso presidente tenha um congresso mais pareado com suas ideias e também as ideias do Paulo Guedes e dos demais ministros ok agradeço imensamente a atenção de vocês se vocês gostaram desse vídeo por favor comentem compartilhem não se esqueçam de se inscrever no meu canal e também deixar ativo o sininho de notificações pra que vocês não percam nenhum vídeo e façam parte também galera do meu grupo de whatsapp do los iluminados em breve também teremos um grupo de telegram por causa das atualizações e palhaçadas do whatsapp de diminuir o tanto de vezes que a gente pode compartilhar as nossas informações tudo bem agradeço a atenção de vocês e Elias out tchau